Estou aqui com o Dr. Paulo Rabelo de Castro, que é o maior especialista no Brasil em eficiência no setor público e veio conversar com a gente aqui, com um grupo de deputados, sobre a situação financeira no Estado do Rio Grande do Sul e a importância de nós termos uma verdadeira lei de responsabilidade fiscal e de eficiência. Qual é o resultado dessa reunião e o que nós podemos esperar, Dr. Paulo? Deputado Marcel, muito boa reunião. Bom, eu acho que o seu mandato ajuda a honrar uma bancada excelente do Partido Progressista e o fato de vocês terem chamado para poder pensar melhor como encaminhar uma lei de eficiência pública que aqui tem o nome de lei de responsabilidade, denota uma preocupação com o futuro do Estado. Temos uma situação delicada? Claro que sim. Existem pelo menos três blocos de contas que estrangulam o Estado. Uma é a conta de pessoal, os salários, inclusive com reajustes automáticos previstos até 2018, sem nenhum fundamento na lógica econômica e sem possibilidades financeiras do Estado do AKK. Você tem uma situação de estrangulamento previdenciário, óbvio, nítido, porque obviamente as despesas previdenciárias crescem com uma velocidade muito superior à capacidade de pagamento do Estado e juros, ou seja, nós no Estado do Rio Grande do Sul somos a dívida estadual consolidada mais alta em relação à receita corrente líquida do país. Portanto, esses três blocos, pessoal, previdência e dívida, barra juros, representam os três grandes desafios de uma lei de responsabilidade. Nós viemos aqui para examinar meios de superar esse desafio e mais, fazer do limão a limonada. Essa é que é a parte mais interessante. Aproveitar que estamos num momento de dificuldade, ao arrumar a casa, botar os móveis de uma maneira que todo mundo acha que é a casa nova e que a gente aproveite e estabeleça princípios de eficiência, de mérito, de plano de governo acompanhado, de capacidade de investimento do Estado, de participação da sociedade através de comissões fiscais financeiras, de modo que o Estado, a partir de agora, esteja preparado para ser, no século XXI, o Estado mais equilibrado e mais interessante de se viver no nosso país. Muito bem, acho que é bom nós focarmos em eficiência na gestão pública. Não se pode gastar mais do que se arrecada e, infelizmente, tem sido uma regra. E precisamos encarar politicamente a situação para demonstrar para a sociedade que, na verdade, nós estamos fazendo um bem, não só para essa, mas também para as futuras gerações. Com certeza. E quando você fala, Marcel, em crescimento, em futuras gerações, estamos falando em potencial, talento humano. E, portanto, a regra de que não se deve gastar mais do que se arrecada não é uma regra burra, não é uma regra castradora, é uma regra apenas disciplinadora. porque, na realidade, a gente vai gastando sempre muito mais. Claro, porque um Estado que cresce muito e que cresce bem está sempre arrecadando mais, mesmo que a carga tributária, como deve, comece a cair. E, portanto, se a gente está arrecadando mais, podemos pagar mais aos funcionários, cada vez mais eficientes, podemos ser até mais generosos nas regras presidenciárias e podemos cumprir com a totalidade das nossas obrigações financeiras, desde que a gente cresça. Se a gente não crescer e não tiver a capacidade de investir, temos que apagar a pedra e começar tudo de novo. Esse é o ponto em que a gente se encontra. Muito obrigado, doutor Pão. E tenho certeza que vamos ter um bom trabalho juntos. Sucesso, Marcel. Sucesso. Vamos trabalhar juntos e vamos conseguir. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.